A CIDADE NO BRASIL 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 Estou meia de novo. Estou meia de novo. Você vai se em casa? Estou meia de novo. Estou meia de novo. Estou meia de novo. Estou meia de novo. Você está um marido? Porto meia de novo. Estou indo por cima des jeden minutinhos. hei, mas você vaiidän? Pasta te anód. Tem aqui na aglaba. Cerca, como tiveram ksia. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Maravilha Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Ou não? Ou vamos mais 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 mais? Mais! Mais 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 A vermelha E a vermelha Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não.